Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui no Brasil, em Minas Gerais, é bom dia ainda. Então, para quem não me conhece, sou missionário eremita, sou natural de Salvador, Bahia. Estou em Minas Gerais. Então, gente, assinando o meu canal, estou aqui divulgando um trabalho pouco conhecido, que é o trabalho do carvão, do forno. E hoje eu dediquei o dia para homenagear essas pessoas que trabalham na cavoeira, aonde chegam os carvão para fazer o churrasco aí na Bahia, em tudo quanto é lugar do mundo. Então, gente, esse moço aqui é o meu esposo, ele é o Pedro. Aqui eles arrastam esses troncos de pé de eucalipto. Aqui tem um escavaco. Esse escavaco também tem muita utilidade aqui, que é para talhar fogo. E são eles que fazem esses fornos. Forno é isso aí que eu estou mostrando. É um trabalho arriscado, cansativo, quente. Sai muita fumaça daí, quando eles estão queimando. Também é um trabalho muito sofrido, mas vale a pena. É um trabalho que... Esse trabalho rende muita coisa aqui em Minas Gerais. Comércio daqui, né? É muito bom para muita coisa. Então, como eu sei pouco sobre o forno, eu vou fazer justamente a pergunta ao especialista, o Pedro. Pedro, me fale mais sobre esse seu trabalho. Esse é o Pedro. O forno é o seguinte. Você enche ele. Põe fogo. Faz a porta. Barriga com fogo. Aí depois... A porta se faz com esses blocos aqui, gente. É, com esses blocos. Isso aqui é feito de... De que, Pedro? Isso é feito de barro. Barro com blocos, né? É, barro queimado. Tijolo queimado. Aí você... Vai tampar nele. Espera cortar tudo e enrola embaixo. Olha que corta, que ele não dá mais para a máscara. E você tampa tudo. O que é cortar? Cortar o fogo descer embaixo nele tudo. Ele tem... Ele tem uns furos, gente. Acho que é esse lugar que corta, né? É. Sim, diga mais. Aí a hora que você tampa tudo com barro e deixa enfriar. É dois dias, três dias de enfriação. Você abre ele. Montou o que voa no canto. Pega o galfo. É um galfo bastante grande, gente. O galfo de 16 pernas. É a rede grande. Tira. A rede é uma espécie de coador, gente. Ele é muito grande também. Vai dar na média de... Quatro metros, cinco metros caivão. Cada forno. Aí... A hora que você tem bastante, o caminhão vem e põe. Ele é para a siderúrgica. Para fazer ferro. E... Vai derrete para fazer ferragem. Para esquentar o forno da siderúrgica. Para fazer ferragem. Ferragem e aço. E aço, né? É. Uma pergunta que eu vou fazer. Esses fornos são seus? Não. Esses fornos não são meus. Esse é do... Eu faço forno também. Mas é porque esse não é meu. Esse é do moço. Que te contratou, né? Contratou para mim trabalhar aqui para ele. Então, gente. São famílias. São muitas pessoas que trabalham com esse serviço aqui, né? Aqui tem milhares de gente que trabalha com esse serviço. É um trabalho. Onde vai o churrasco aí? Agora mesmo período de carnaval, né? E vai o churrasco para vocês aí. Principalmente que vão para a praia, né? Olha lá, ó. Tudo ali que você está vendo naquele canto ali é carvão, gente. E... Está na hora de fazer o churrasco. E já está na hora de fazer o churrasco, viu? Pode trazer a carne aí que o carvão e o doce. E é um pessoal, gente, que trabalha com alegria aqui, viu? Pode acreditar, né? Esse pessoal tira os pés de eucalipto, né? E junta tudo aqui. Faz esse... Esse monte aqui, né? Que é um sítio maravilhoso, né? E em cada sítio, em cada lugar daqui de Minas Gerais tem a cavoeira, gente. É um... Uma renda, né? A mais para quem está precisando, né? Ajudar a família, né? Quem está precisando de dinheiro, né? É um ganha-pão. É um trabalho abençoado por Deus também. Entendeu, gente? Então, estou divulgando aqui a missionária eremita. Quem está trabalhando ali é o meu marido, meu esposo, que Deus me abençoou, né? Ele é mineiro. E assina aí, gente. No meu canal, vou divulgar esse vídeo. O pessoal de Turmalina. O pessoal do Belo Horizonte. Pessoal do Contrato. Pessoal de Itamarandiba. Né? O povo daqui de Minas Gerais, né? O povo também da Bahia. O povo de Salvador. O povo do mundo todo. Olha aí, meus assinantes também. Muito obrigado aí, né? Eu estava vendo que eu tenho bastante pessoas que assinaram. Muito obrigado, gente. Esse carinho todo por vocês aí. O que eu tenho é muito grande. Assina, curte, compartilha. Aqui é o trabalho do carvão, da carvoeira. Aonde vai, né? Chega o caminhão, leva. Eles embalam. E aí distribui pelo mundo aí, gente. Então, esse é o trabalho abençoado. Olha lá o Pedro enchendo. Está vendo? Eu vou até chegar mais perto. Para vocês verem como é dentro desse forno, né? Antes que ele feche. Aqui, olha. Como é, olha. Está vendo aí, gente? É tudo arrumadinho, né? Só que o Pedro não vai ficar aí, não. O Pedro vai sair daí, né? Para ele não virar carvão também. Não virar carvão. Ele está arrumando aí, né? E aí ele chega nessa portinha aqui. Bonitinha. Ele suspende os blocos até uma certa altura. Deixa um pouquinho aberto aí. Coloca os cavacos, que é esse negocinho aqui que está no chão, né? Que são as cascas dos pés de eucalipto. E coloca o cavaco aí. Aí talha fogo e depois fecha tudo. E espera, né? Acho que uns três dias, né, Pedro? É, dois dias. Uns três dias. Aí depois que esfria, abre tudo e coloca os carvão lá arrumadinho, né? Vai juntando até chegar o pessoal e levar, né? Então, gente, assina aí o meu canal. Muito obrigado aí os assinantes. E é isso mesmo, né? Dá uma curtida aí, aquele abraço para todos vocês. Aqui é a Missionária Eremita. Muito obrigado aí por tudo. Que Deus abençoe a cada um de vocês tremendamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.